Aqui o Pedro e a Fran, os dois trabalham no Grupo Soma, foram sorteados para fazerem o voo de parapente. E adivinha, estão aqui eles, com sorriso de orelha a orelha, porque já realizaram. A experiência é muito boa, cara. Porra, indescritível. O que tu acha que teus amigos vão falar de você quando você chegar na segunda-feira dizendo que voou de parapente? Porra, meu cara. Que preso. Mas foi muito bom, foi muito bom. E você, Fran? Gente de louco. Eu vou falar gente, experimento. Não acredite que é ruim, porque é muito bom. Cara, é uma sensação única. Só vivenciando que você sabe. E qual foi a parte mais difícil para você? Não achei essa parte difícil, não. Não teve? Que bom, que bom. Não teve, não. Que bom. E para você, Pedro? Não teve parte difícil, não. Não teve, né? Cara, foi muito bom. Muito bom, muito bom. A sensação vale a pena. É. Confima. Bom voo. E aí fazer a reserva no nosso site, você está se comprometendo, primeiramente, com o que é isso? E com a sua felicidade. Quer stand up and walking? Um... 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 Um...